Estão abertas até 25 de abril as inscrições para o prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. Promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, desde 1987 o prêmio reconhece ações de preservação do patrimônio cultural brasileiro, que em razão da sua originalidade, vulto ou caráter exemplar, mereçam registro, divulgação e reconhecimento público. Serão premiados oito trabalhos e o valor é de 30 mil reais. Saiba mais em www.iphan.gov.br.